Se escolher a expressão em vídeo digital, você encontra no xboxbrasil.com. Link e cupom de desconto na descrição. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer aqui novidades do mundo dos games. E hoje galera, falando aí sobre o novo game das tartarugas ninja, galera. Então espero que vocês curtam, quem gostar apoia deixando aquele like, adiciona vídeos favoritos e compartilha geral aí pra ajudar na divulgação, beleza? E eu vou estar deixando o trailer aí no fim do vídeo pra vocês conferirem. Então bora pro conteúdo do vídeo aí. Finalmente a nossa querida Action libera o primeiro trailer oficial do novo game das famosas tartarugas ninjas. A promessa é trazer um game voltado aos combates corporais como variações que exigem trabalho em equipe. E se você é das antigas e quer passar essas aventuras ao lado dos seus amigos, assim como Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello fazem, também será possível porque o game trará um modo copy de 4 jogadores. Não ficou claro se estamos falando de um copy local ou online. O game está sendo desenvolvido pela Plantio Games, a mesma responsável por Bayonetta. E nesse pedacinho do trailer presenciamos um visual estilizado e artístico bem conhecido como Cell Shedding dando ar de desenho animado. No trailer vemos todas as nossas amigas tartarugas lutando contra um clã chamado Clã do Pé, além claro do famoso vilão Destruidor. O game tem lançamento programado pro verão norte-americano entre junho e setembro e sairá para Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 e PC. Bom galera, se vocês gostaram desse vídeo, apoie deixando aquele like, favorita o vídeo, compartilha geral aí pra ajudar na divulgação. Quem for novo por aqui, seja bem-vindo e faça sua inscrição para não perder os demais conteúdos do canal. E quem quiser acompanhar o canal mais de perto, curta minha fanpage e me siga no Twitter, os links estarão na descrição. Quem quiser receber meus vídeos assim que eu postar, baixa a extensão do canal, o link também está na descrição, beleza galera? Então é isso, aquele abraço e falou! Patience é a maior virtude de um conquistador. Por anos, nós estávamos escondendo nos esforços. Observe a cidade e escondendo nosso tempo. Quando a noite se derrubar amanhã, a cidade se despertará a novos governadores. A noite, a Foot Clan emerge. A noite, a guerra começa. A noite, a luz da chatei. Essa é exibidade, galera. Muito, muito, muito amazão. They want a war? We'll give them a war. Well, well, talk about a stupid fish out of water. Awesome! Yeah, time to smash some shells. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.